E no vídeo de hoje vocês vão conhecer junto com a gente mais um castelo pra conta! Esse, gente, é o castelo da minha avó. É o castelo de Oshii. É exatamente, da família pernambucana. Então é o castelo de Oshii que a gente vai conhecer. Oshii. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André. Eu sou a Jéssica. Somos o Marmitex Japão. Porque estamos sempre prontos pra viagem. É isso aí. E hoje vocês vão num passeio com a gente para conhecer o castelo aqui de Saitama, a cidade Giodashi. É um castelo com cerca de 545 anos. Foi restaurado há 36 anos exatos hoje. Então vamos lá ver essa maravilha? Vamos lá! Olha, gente, assim que a gente chega tem um estacionamento aqui e tem plaquinhas de banheiro. Então se você vem de muito longe, você pode ir ao banheiro. Aqui tem informações. Vamos ver o que tem de informações. Não é um estacionamento muito grande, mas como eu acho que não é um castelo, assim, não está na rota dos castelos mais conhecidos do Japão, mais famosos. Então, assim, dá. Então acho que tem um espaço bom. Você não vai passar perrengue, não. Horário de funcionamento das oito e meia às cinco horas da tarde. E é incrível pensar que um lugar desse aqui foi finalizado em 1479, hein? É quando ele ficou pronto. É quando ele finalizou a construção dele, né? Exatamente. Eu sei que você está falando coisas importantes, mas olha que legal a arte dessa plaquinha de banheiro. Olha, gente, que bonitinho! Então, é legal pensar que a gente está num lugar que onde, quando o castelo foi finalizado, o Brasil ainda nem tinha sido descoberto. É... É interessante isso, né? Gente, olha que lindo que está aqui, esse contraste de verde, azul do céu. Nossa, está um espetáculo. E é calmo, tranquilo aqui. Está um calor infernal, mas podia ser pior, né? Agora está exatamente 33 graus. Ok. São uma e cinquenta e oito da tarde. Então, a moça pegando as cascas que ele vive... Meu Deus do céu, que... Meu Deus do céu, que medo. Nossa, acho que não, não sei. Olha, gente, aqui está o castelo. Esse aqui é o castelo. Gente, ele não é grande, mas... Eu vou falar para você, ele é muito gracioso. Nossa, gostei. Eu só acho que... Será que não dá para entrar nele? É... Só falta a arte dos banheiros. Dá para ver? Olha, olha que legal. E o feminino, bem aqui. Eu vi vários vídeos, mas em nenhum deles eu vi pessoas entrando. Olha, aqui se você tiver sede, olha. Se tiver sede, tem lugar para tomar água. Olha, da nossa casa para cá, deu 45 minutos aproximadamente, né amor? É, não foi rápido até. Olha que bacana, né? Tem umas mesinhas aqui para fazer um piquenique, alguma coisa. Que nem, por exemplo, essas coisas, tipo, essas partes de pedra aqui, essas partes de pedra aqui, eu creio que sejam realmente da época mesmo, né? Agora, obviamente que essa parte aqui com certeza não é, né? É uma construção nova. Talvez as paredes na época fossem um pouco diferentes e tal. Mas mesmo assim, é, 36 anos de reforma, é 1988 e está muito bem conservado. Você vê que aqui no Japão as pessoas conservam bem as coisas. É verdade. Eu não sei por que exatamente, mas esse castelo aqui é conhecido como Kamajo, que seria o castelo tartaruga. Por que será, né? Por que será? É, fica aí a dúvida, né? É, fica aí a dúvida. Vamos olhar todo o entorno primeiro. Nossa, mas é bem bonito aqui dentro, hein? É, nossa. É pequeno. Isso aqui eu acho que na época da Sakura ou do outono, das folhas vermelhas. Deve ficar lindo. É, eu acho que fica bacana, hein? Olha essas árvores que lindas. Vamos um lugarzinho pra descansar. Um sino ali, deve ser, é um sino. Ah, ali acho que é a frente. Olha o cara vestido de samurai. É? Tem ela ver? Vamos ver, vamos ver. Então a gente volta aqui. Olha, bonito aqui. Eu acho que aqui é um museu. É o museu do castelo. Ah, é o museu do castelo. Eu acho que dentro do castelo em si não dá pra entrar mesmo. É? Konnichiwa! Obrigado. 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 é só tudo vestido a caráter olha a maquete aqui do castelo, gente, que bonitinho olha que gracinha é, que legal, né? é bom não ter que ficar lá gritando, a gente pode falar aqui embaixo nossa, é verdade, né? olha ali, uia, depois a gente vai ver depois não ah, não eu não sei o senhor, eu vou te dar o senhor, eu vou te dar o senhor, eu vou te dar você está com você? não, 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 não não, 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 não com o senhor, eu vou te dar 400 olha, tem 200 aqui, ó ó, pessoal, então nós compramos o ingresso este é um ingresso bem bonito, né? cheio de samurais e olha o que tem aqui bem depois a gente pagou o ingresso ali, olha que legal isso aqui aqui são várias armaduras com os brasões da família, das respectivas famílias da hora, né? olha, ele está explicando quais são as famílias olha que legal as informações, né? então esses são os brasões eu tirei a foto ali dos senhores desse castelo aqui então passou por várias guerras e vários períodos, né? por exemplo, esse primeiro aqui, ó é do clã do senhor Narita eu não sei qual que é exatamente esse aqui é o senhor Narita começou do período Sengoku até julho de 1590 a camon aqui do crisântemo foi do Matsudaira Okkoti ó, de 1633 a 1639 e assim por diante tá, é uma história bem antiga mesmo até 1600 então a última família que morou aqui foi em 1600 é até na verdade 1870 você vê Arumatsu Daira Okkudaira até 1870 tinha samurais morando aqui morando aqui muito legal, né? da hora ó, gente proibido comer ou beber dentro das antiga não tire foto nem filme de qualquer coisa que tenha escrito aquilo lá ah, tá em geral pode filmar sim ó, aqui por exemplo não pode tirar foto tem partes aqui que não pode filmar, né? mas olha que legal esses murais aqui eu não sei exatamente como eles chamam tem pedaços aqui que são datados de 1326 meu Deus 1326 é, nossa é muito antiga, né? ó 1236 incrível, né? 15 séquio com o 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 E aqui tem mais algumas armaduras, olha só, quanto detalhe. Ué, eles já tinham jeans naquela época, um tecido, parece jeans. Olha só, bem do lado das armaduras, tem essa passagem aqui, toda trabalhada, super bonitinho, né? Olha só, gente, então aqui são modelos do que, Morsinho? De canhões. Acho que deve ser o período de quando eles começaram a usar armas, uma 1800 e pouquinho, 1850, eu acho que foi quando os estrangeiros começaram a entrar aqui também e trouxeram armas de fogo, né? E olha só, gente, então aquela arte do ingresso foi daqui que eles tiraram. O que você achou, Morsinho? Olha, isso aqui, ó, é uma prensa onde eles faziam calçados, ó, tá vendo, ó, ó o pezinho. Meu Deus, que pezinho minúsculo, meu Deus do céu. Olha, tá mostrando, ó. O processo de fabricação. Desse coisa de vestuário, tá vendo, de kimono. Ah, os cortes, as formas, né? E aqui, ó, as máquinas de costura antigas, ó, que legal. Olha, que legal. Que medo, né? Parece que vai se mexer. Elas estão até trocando ideia, ó. Gente, o patrão vai ver. Ó, o Shizuka, o Shizuka, né? Isso é o que o nosso líder diria. Olha, essa aqui, que diferente, essa máquina. Olha o detalhe dos pezinhos delas, gente. Olha que interessante. Na máquina da costura, máquina de costura, né? Olha, aquela foto, imagina da fábrica. Ah, imagens de verdade, olha, que interessante. Olha, eles ficavam trabalhando mesmo, ó. Nossa, e com essas roupas que devem ser tão quentes. Imagina o calor do Jace. Imagina no verão, no Japão. E aqui, ele finalizando o processo da fabricação. Ó, que legal. Ó, o sapatinho pronto aqui, ó. Sapatinho pronto. Nesse pedaço aqui, ó, tem essas estátuas de barro, né? E aqui do lado, tá mostrando, ó, que foi através de escavações que eles fizeram, que eles encontraram... É, tem um sítio orteológico por aqui. É, que da hora, né? Ó, interessante, ó. Parece que essas esculturas aqui vieram de alguma forma da Coreia e do continente aqui pro Japão. E, se eu não entendi errado, é do século V. É velho pra caramba. Século V, gente. Meu Deus, que velharia. Legal, isso só foi encontrado aqui nessa parte do Japão. Então, acho que são só dez exemplares disso aqui que existe. Imagina o preço desse negócio aqui. Meu Deus. Vamos galopar nele e fugir daqui. Isso aqui, então, é de que ano, amorzinho? É de 1823, aproximadamente. Mas olha que legal. Será que, ó, tá escrito aqui, ó, ali, né, 1823, mas aqui tá falando 1764. Qual dos dois será que tá certo, né? É, teria que traduzir aí também. Gente, esse aqui é gigante e tá super mega conservado. Tem algum... Perder um rubutão, um rubutão no meio do caminho, mas o dragãozinho tá esperto ali, ó. Tá inteirinho. Vamos subir um lancezinho de escadas. A gente não sabe onde vai dar isso aqui. Não temos ideia. Apesar que aqui eu acho que já é uma ligação com o castelo, gente. Será? Eu acho que sim. Eu achei que a gente, no fim das contas, não fosse ver castelo nenhum. Aqui é aquela parte, aquele corredor que tem ligando ao castelo, sabe? Eu acho que ali, subindo, é o castelo. Será, gente? É, eu acho que sim. Ó, é esse mesmo, Gelo. Olha o castelo aqui, ó. Não acredito, a gente vai adentrar o castelo. É, parece que sim. Aham, é isso mesmo, Gelo. Ai, que legal. Gente, eu achei que não desse pra entrar no castelo, porque procurei tanto vídeo no YouTube e nenhum, não tem ar-condicionado aqui dentro. Está extremamente quente. Meu Deus, por isso que as pessoas saíram rapidinho. Ó, que legal essas pinturas. Então é isso aí, estamos oficialmente dentro do castelo de Yoda. Dentro do castelo. Olha, unha! Isso é... Gente, isso deve ser muito velho. Bonitos painéis. Bom, o tamanho da criança. Meu Deus. Acho que acabou, tem mais pra cima. Tem mais um andar, né? Vamos subir. Tem mais um andar pra cima. É a primeira vez que eu vejo telefones dentro de um castelo. É que esse castelo aqui, na verdade, até pouco tempo atrás, pertencia aos domínios da Atento. E é daqui que faz umas ligações. É daqui que faz umas ligações lá pra sua casa, cobrando a linha de telefone. Que você não tá pagando, senhor. Olha, Gê. Yoda Station. Estação de Yoda. Olha, aqui os ferros de passar roupa. Eu tô precisando de um ferro pra passar minhas roupas. Acho que eu vou pegar daqui mesmo, hein? Oi? Rapaz, você deve ser pesado com sua bexiga. É, né? Ó, pega a fecharete. Ah, que legal. Tchê, tem mais um andar. Meu Deus. Esse aqui é o último. Podia ter um bebedorzinho, né? Com água. Isso é que você estaria enxergando, se você pudesse ver. É. Tem uma escadinha aqui, se você quiser olhar lá fora. Aqui pode? Ué, eu acho que sim. E aí, amorzinho, o que você achou? É, foi legal, assim. Não é um castelo original. Gente, eu acho que de todos os castelos, esse é o mais diferente, assim. Tem essa parte de museu meio externa, depois você anda um corredorzão, esse corredorzão todo aqui, pra finalmente chegar no castelo. Em si. Mas, meio xoxo, assim, sabe? Ah, não é? Que são, como eu já falei no vídeo anterior de Hamamatsu, esses castelos aqui, os que não foram mantidos suas, é, castelos que não manteram sua originalidade, eles foram todos reformados e fizeram museus dentro. Então, por dentro é como se fosse um prédio qualquer. E só por fora tem aquela imagem bonita de castelo, né? Sim, sim. Mas se você não souber que você tá dentro do castelo, você não vai nem desconfiar. Olha, gente, a minha dica pra quem quer realmente vivenciar como é, o mais próximo possível, assim, de pelo menos ter tudo mais pro original, conheça um castelo de Rimeji. E o de Izumo também, se não me engano, era o original, né? Por dentro. É, se não me engano, sim. Mas o de Rimeji é disparado o melhor. Dos castelos famosos do Japão, é o mais original, se não me engano. É, e é bem grande, você tem que tirar o sapato pra entrar, é uma experiência bem diferente. Exatamente, você sobe as escadas, né? Você tem, assim, a mesma sensação que uma pessoa da época teria ao subir as escadas, as paredes são originais, o piso é original, muito legal. Mas, assim, por 200 ienes? Não, vale a pena, vale a pena. E faz parte da história do Japão, né, gente? Então, a gente tava pisando num pedaço da história, né? É, já foi um dos 10 castelos mais importantes de Kanto. Então, vale a pena. Tem sua importância na história, né? Tem sua importância, com certeza. Aqui tem um, tipo, um jardim, ó, que bonito. Mas não tá dando pra ir lá, não. Só pelo vidro mesmo. Bem, pessoal, então hoje nós vamos finalizar o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Não deixe de se inscrever, de comentar e de deixar o seu like, tá bom? É isso aí, espalhe pros seus amiguinhos, se quiserem deixar aí nos comentários, alguma sugestão de vídeo que a gente não tenha feito, que a gente não tenha coberto ainda. Algum lugar que a gente ainda não tenha ido. Sugestões são sempre bem-vindas. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí, até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho